Não para não, ó, duas pessoas, entre elas uma adolescente de 17 anos, foram detidas, suspeitas de colocarem fogo em uma viatura policial, ó, 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 isso no Vale do Aço, entre os materiais apreendidos está um galão de material plástico líquido, gente, ó Marcos, ó Marcos, o meu sogro, já falecido, ele me dizia que todo dia sai um bobo de casa, aí nesse caso aqui, eu não vou chamar ninguém de bobo, vou dizer, saiu um corajoso de casa aí, aí vai ter coragem lá no Vale do Aço, hein, ô Marcos? Olha só, Nico, essa viatura, né, da polícia militar estava em uma oficina mecânica no município de Ipaba, né, para manutenção e foi alvo, né, desta ação criminosa. Ô Nico, por conta do fogo, né, que se espalhou rapidamente, né, parte do telhado da oficina caiu, né, sobre esse veículo, que teve danos, né, bastante significativos. Equipes do Corpo de Bombeiros compareceram, né, a essa oficina para controlar, né, o fogo que tomou parte, né, dessa viatura e a polícia militar, né, colheu informações que indicaram que os suspeitos seriam, conforme você disse, né, uma adolescente de 17 anos e o namorado dela de 24 anos. Na casa dos suspeitos, Nico, a polícia encontrou um galão de álcool, né, que é um dos indícios, né, que poderia ser aí, fez parte aí desta ação criminosa. E durante a abordagem policial, essa adolescente, ela disse que não teria, né, envolvimento aí neste crime. Então, a polícia militar, ela pegou o celular, né, desta jovem, descobriu alguns vídeos, né, que também apresentaram ali a suspeita, né, de que essa menina, né, essa garota estaria sim envolvida nesta ação criminosa, aí no incêndio, né, desta viatura. Esses vídeos, eles foram registrados na sacada do imóvel desses suspeitos. Agora, né, as causas, né, serão investigadas pela polícia. Uma das hipóteses, Nico, é de que esta ação criminosa estaria relacionada a uma abordagem policial, né, no dia anterior a este crime. Mas, como eu disse, né, as causas agora serão investigadas. Nico, eu volto com você. É muita coragem, viu? Meu pai eterno, não gostou da abordagem, eu vou tacar fogo na viatura amanhã. Essa é nova, hein? Cruz Credo. Meu Deus, que povo corajoso é esse? Marcos, Marcos, eu sempre falo assim, passo pro Vale do Aço. Dessa vez eu tenho uma palavra diferente, Marcos. Marcos, Marcos, juízo pro Vale do Aço, Marcos. Juízo pro Vale do Aço, Marcos. Pelo amor de Deus. O Marcos depois volta aqui. Marcos, juízo pro Vale do Aço, Marcos. Marcos, juízo pro Vale do Aço. Marcos, juízo pro Vale do Aço, Marcos.